A história com o ProUni começou quando eu tinha 17 anos, foi quando eu estava terminando o cursinho e eu tinha que decidir qual seria a faculdade que eu ia estudar. E aí eu escolhi uma faculdade privada que tinha a oportunidade de fazer uma seleção para bolsas de estudos da própria faculdade. Mas com uma série de restrições, eu poderia perder a bolsa com muita facilidade e tudo mais. E aí quando eu consegui essa bolsa, eles me chamaram e como era no início do ProUni, teve vagas remanescentes e eles colocaram a minha bolsa no ProUni. E aí era muito mais tranquilo e tudo mais, mas mesmo assim eu estudei muito para cumprir todas as regras e tudo mais. E foi aí que a minha vida e a vida da minha família começou a mudar, porque meu pai conseguiu uma graduação, eu consegui uma graduação, os dois através do ProUni, minha irmã conseguiu a graduação por outra bolsa de estudo e depois a minha mãe que entrou na faculdade. Então nós quatro conseguimos nos formar, porque as bolsas de estudos possibilitaram que a nossa família tivesse um upgrade econômico muito grande e a gente conseguiu bancar parte da faculdade da minha mãe. E hoje é uma família preta que lutou muito, militou muito a vida inteira e que hoje todo mundo conseguiu uma formação. E aí a partir de agora é uma mudança na família toda, né? Eu e minha irmã somos a primeira geração jovem que conseguiu uma formação da família. Minha mãe é a primeira filha da minha avó que conseguiu uma graduação. E aí daqui em diante é desse patamar para cima que a gente vai trabalhar. Então a gente tem muita agradeção para o ProUni e a gente sabe o quanto tem que ser importante para nossas famílias. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.